Com mais uma parte do vídeo, agora eu quero falar deste cara aqui, o present perfect, presente perfeito. Muita gente, quando está estudando inglês, fica doida com o present perfect. E aí eu vou falar dele na voz ativa que está aqui e na voz passiva que está aqui também, present perfect, presente perfeito em português. E aí eu tenho as frases aqui, que eu já digitei. O gato tem comido o peixe. Esse has, have é tem. Has, have. Não é have. Have. O has é utilizado para he, que é ele, she, que é ela, e it, que eu já falei, que é animais, coisas inanimadas também. Então, she has, ops, então, he has, blá, 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 she has, blá, 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 it has, blá, blá, blá. O have é usado para, por exemplo, I have. Eu, né, I have. A car. Eu tenho um carro. You have. A TV. Você tem uma TV. Aí eu vou falar do plural. We, nós. We have. Money. Nós temos dinheiro. Não é money, é money. E assim por diante, tá? You, no plural, vocês, have coins, moedas. They have water. Eles têm água, enfim. Estou colocando aqui alguns exemplos bem esdruxos. Só para entender, tá? Has, have. Ok. De volta ao foco. Has, have. Ok. Então, vamos para o exemplo aqui. O gato tem, acabei de falar, né, has, have, tem. O gato é eat, que é um animal. Então, the cat has eaten the fish. O gato tem comido o peixe. Eu quero falar sobre a diferença. Vocês podem falar assim, qual que é a diferença entre o gato comeu e o gato tem comido. se os dois são passados. Qual que é a diferença? O gato comeu e o gato tem comido. Olha só. Eu vou explicar de forma que se tenha um exemplo. O gato comeu peixe. O gato pegou. O peixe comeu. Acabou. Se eu falar, o gato tem comido peixe, ele me dá uma margem para trabalhar mais essa frase. Por exemplo, o gato tem comido peixe desde o... sei lá, mês passado. Percebam que eu não falei o peixe em específico. Eu até coloquei de forma mais generalizada para ficar mais fácil o entendimento. Então, o gato tem comido peixe, por exemplo, eu vou... O gato tem comido peixe desde o mês passado. Então, o gato tem comido peixe, não está comendo outra coisa. Aqui, ele comeu, o peixe acabou. Comeu, acabou, engoliu, já era. Acabou, não tem mais assunto. Aqui, o gato tem comido peixe desde o mês passado. Vou colocar um outro exemplo aqui. que se usa bem no particípio. Sei lá. Eu tenho... tenho lido... este livro desde o ano passado. Eu tenho lido este livro desde o ano passado. Quer dizer que eu comecei a ler este livro no ano passado e eu ainda não terminei de ler este livro. Eu estou... Eu poderia dizer também eu estou lendo este livro desde o mês passado. Ou eu tenho lido este livro desde o mês passado. O que é totalmente diferente de eu dizer assim. Eu li este livro no ano passado. Eu comecei a ler no ano passado, mas eu já terminei. Eu li no ano passado. O diferente de eu tenho lido. Entenderam? É uma coisa que começou no passado e ainda está acontecendo. Então, o gato tem comido o peixe. Vamos dizer que o gato começou a comer o peixe. Ontem ele foi comendo devagarzinho e ainda está comendo. Ele come um pouquinho a cada hora, por exemplo. Então, o gato tem comido o peixe. Não terminou de comer. Porque eu estou falando de um peixe específico aqui. Se eu mudar e deixar assim, o gato tem comido o peixe. Nos últimos tempos. É assim que funciona. E aí, a voz ativa, porque o gato é o ativo. O gato vai e come o peixe aqui. Na voz passiva, o peixe está esperando. Só que o gato vai lá e o coma. Então, aqui eu tenho o seguinte. Porque também é um animal. É he, she, it. Como eu já expliquei, has. Aqui eu tenho dois verbos no particípio. The fish has been. Percebam que não é esse been aqui. Esse aqui é diferente. Então, the cat has been eaten. The fish has been eaten by the cat. Quero dizer o seguinte. O peixe tem sido. Não é sendo. É sido. O peixe tem sido comido pelo gato. Desde quando? Ah, desde ontem. O gato está comendo esse peixe desde ontem. E não acabou de comer ainda. The fish has been eaten by the cat. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre o present perfect. Espero que tenha ficado claro. No próximo vídeo, eu volto falando um pouco mais. E aí, já estou acabando com esse assunto. Tem mais dois vídeos. Espero que tenham gostado. Um abraço e até.